Hoje a aula é de genética molecular, então fica ligado, façam as suas notações aí, que aqui é aula de verdade, hein? Bora pra aula! O DNA tem um nucleotídeo. Um nucleotídeo tem um grupo fosfato, tem uma desoxirribose e tem uma base nitrogenada. Aqui nós vamos destrinchar ela depois e você vai ver que é uma adenina, é uma timina, é uma guanina e uma citosina. Beleza, cada nucleotídeo desse é ligado por grupos fosfatos e vão formando longas cadeias, longas cadeias que compõem o DNA. Tem molécula de DNA que tem 27 mil bases nitrogenadas, ou seja, se tem uma base nitrogenada é porque tem um nucleotídeo. Tem 27 mil nucleotídeos em uma molécula de DNA, beleza? Vamos agora pro computador. Atenção, galera da edição, hein? Aquela mágica nossa. 3, 2, 1, olha a palma para a transferência. Estamos aqui no computador agora, nessa linda imagem aqui, que vocês podem ver a estrutura em computação gráfica do DNA. Dogma central, pessoal, da biologia molecular. Dogma central da biologia molecular é aqui, olha o que está dizendo. O fluxo da informação nas células, desde as bactérias até os seres humanos, obedece um sentido bem definido. É aquilo que eu te falei, o fluxo da informação, né? O DNA que pode sofrer duplicação ou replicação, também pode ser chamado assim, como eu escrevi no quadro. O DNA, a partir dele origina o RNA por um processo chamado transcrição. E o RNA lá no citoplasma da célula, por um processo chamado tradução, produz as proteínas. E aí nós vamos ver os tipos de RNA. Temos RNA mensageiro, temos RNA transportador e temos RNA ribossômico. Muito bem. Olha que legal os desenhinhos aqui, ó. Biddle e Tatum, são os dois grandes cientistas aqui, que eles deduziram isso, ó. Eles viram que um trecho de DNA, a partir dele produz o RNA e a partir dele produz a proteína. Foi quando os caras descobriram, esses caras aqui do desenho, eles descobriram o seguinte, aquilo que você já sabe aí, porque você ouve em sala de aula, o professor fala isso em um minuto. Um minuto, o professor diz isso. Mas, para se descobrir isso, a ciência demorou décadas, né? Qual que é a informação? Que os ácidos nucleicos, que o material genético, deixa eu voltar aqui, que o material genético, que o DNA é uma molécula da informação. Que o DNA é a molécula que contém a informação, que é a partir dele que são sintetizadas as substâncias. Que a informação de como fazer uma proteína vem do DNA, num trecho que a gente chama de gene. Ok? Muito bem. Então, vamos relembrar aqui, ó, o que são os nossos ácidos nucleicos. O que é o ácido nucleico? É o DNA, é um ácido nucleico. O RNA é um ácido nucleico. Nós estamos vendo a genética agora pelo prisma molecular. A gente viu pelo prisma da hereditariedade, né? Agora nós estamos vendo pelo prisma das estruturas moleculares. Então, os ácidos nucleicos são moléculas formadas por vários nucleotídeos que são interligados. E aí nós temos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico, que é o ácido ribonucleico, certo? E olha aí como que é a estrutura de um nucleotídeo, ó. Ele tem um grupo fosfato, ele tem um grupo pentose, que é o carboidrato de 5 carbonos, e tem a sua base nitrogenada, que também é uma outra grande molécula cheia de carbono e hidrogênio também. Olha aí como que é o fosfato. É o PO4-3-, ele vem na forma de íon, né? As pentoses, no caso do RNA, é a ribose, e do DNA é a desoxirribose. E essas aqui são as bases nitrogenadas, ó. No caso do DNA, olha aqui o que eu estou apontando, ó. Ele tem exclusivamente timina. E no caso do RNA, ele tem exclusivamente uracila. Ou seja, RNA não tem timina. E DNA não tem uracila. Agora as outras, os dois têm, a adenina, as outras três, né? A guanina e a citosina. Essas são as bases nitrogenadas presentes nos ácidos nucleicos. Bacana, né? Olha a estrutura do DNA, como que ele é, ó. Primeiro, ele é uma molécula formada por uma hélice helicoidal, ó. Hélice em espiral. É a forma dele. Ele é formado por duas cadeias, duas fitas de nucleotídeo. Então, ele é uma cadeia dupla de nucleotídeo. Mais informações sobre o DNA. As fitas se mantêm unidas por meio das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. E a regra de ligação de base nitrogenada é sempre assim, ó. Adenina que se liga com timina e guanina que se liga com citosina. Certo? Bom, na nossa próxima aula, vamos desenhar a molécula de DNA e vamos falar um pouco mais dessas características. Que ela ser em hélice, ela ser formada por duas cadeias. Ó, a aula tá acabando. O alarme. Duas cadeias e a fita ser mantida por pontes de hidrogênio. Nós vamos ficando por aqui. Beleza, galera? Olha aí, ó. A gente vai falar da regra das proporções. Até mais, hein? Tchau! Valeu, valeu, galera. Espero que tenham gostado da aula, hein? Ela vai continuar. Todo dia, aula, sete horas da noite. Se inscreva se não se inscreveu ainda, hein? Até mais, galera. Valeu! Uou!